Só mais uma noite, só mais uma dose, só mais uma foto Antes de eu ir embora a caminhada longa Morte aí na pista desde muito tempo Sou belo da lua Lembrando de vários irmãos que se foram Mas essa vida é um sopro Inteligência letal como fogo Separa os homens do garoto Quer que eu te faça sorrir enquanto eu não mentir O que eu te faça chorar dizendo a verdade É capaz de tudo pelo bem da minha família Graças a Deus